Google anuncia novas funções do app de câmera e outros do Android 12. Confira esse vídeo até o fim para saber dessa novidade. Antes de continuar, vai na descrição e clica no link para você participar do grupo do Tecnodroid lá no Telegram. E também deixei outro link para você ver o vídeo do Smartwatch AK76 que eu fiz lá no meu outro canal de Smartwatch. Vai lá e confere. O novo Android 12 está sendo liberado na terceira versão de testes para que os desenvolvedores possam fazer os testes do novo sistema. Algumas funções que foram desenvolvidas estão sendo apresentadas para o público. As novidades são muitas, como por exemplo a nova tela para a abertura dos aplicativos, mudanças nas notificações das chamadas e novos recursos para o app da câmera. O Google se inspirou no visual do sistema iOS para preparar o novo sistema operacional Android. Principalmente na tela de abertura. Em relação a atualização do novo aplicativo da câmera, temos o novo recurso para fazer a personalização dos efeitos em HDR para os celulares com melhores especificações. Os smartphones com 48, 64 e 108 megapixels poderão desfrutar muito mais das novas funções. Os pixels da câmera do celular estarão trabalhando em parceria com o novo sistema, gerando melhores imagens. Sobre o novo Android ter a interface parecida com o sistema iOS, vai funcionar da seguinte forma. Ao abrir um app, o sistema do celular não vai abrir primeiramente a interface. Ao invés disso, será visto primeiro o ícone em tamanho maior ou uma animação. Isso será padrão para todos os aplicativos. De acordo com o Google, a nova forma de iniciar os apps será uma nova experiência, mais consistente e também agradável. E para terminar, o Android 12 terá um novo recurso para tornar possível usar novos APIs para escolher a cor do fundo da tela de abertura. Substituindo o ícone do aplicativo, que já vem padrão, por um outro ícone com personalização ou animação. É claro que muita gente ainda nem recebeu o Android 11 e pode demorar um pouco. Falando do Android 12, pode demorar muito mais. Depois que acabar o vídeo, vai na descrição e entra no link para você ver o vídeo review do Smartwatch AK76 lá no canal Lucas Review. E eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Até a próxima! E até a próxima!